Então vamos lá pessoal, o que que compõe a máscara, tá? Então ela vem com essas hastes, ela vem com a chavinha pra você tá trocando, ajustando a lente Ela vem com esse suporte pra ficar mais confortável a usabilidade Ela vem com limpa lentes também, tá bom? Então essa é a máscara, beleza? Aí aqui dentro você tem a opção de tá tirando, né, esse suporte pra quem quiser trocar as lentes, né Você fazer outra lente direto numa ótica Caso você não for querer trocar a lente, for querer manter a lente preta, tá bom? Aí você vai colocar esse suporte aqui, né, você vai colar Você tira a dupla face, cola ela aqui, né, tira essa parte interna aqui E aí você consegue ter uma usabilidade com muito mais conforto, tá bom? Essa é a parte que você prende aqui do outro lado pra ficar presa na cabeça Então retomando aqui, ó, dessa forma é que ela fica fixa, tá bom? Na cabeça, então aqui você tem todos os ajustes, todas as regulagens, tá bom? De acordo com o tamanho de, né, de cada cabeça E aí você consegue ajustar pro melhor conforto, beleza? Então essa aqui é a máscara custom da Oakley Ó, tá Aí então, recapitulando Ela vem, né, completa Com a almofadinha pra um melhor conforto Tá, então é só você prender ela direto aqui, né, na máscara Vem com a outra haste também pra fazer o melhor suporte Caso, né, tenha necessidade Vem com limpa lentes E com a chavinha também aqui Que você utiliza pra fazer a troca da lente Caso necessário Caso não, você só fixa direto aqui O suporte, beleza? Beleza?